Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. O número é resultado da diferença entre as 176.202 admissões no mercado catarinense e as 150.060 demissões registradas este ano. Um dos setores que apresentaram recuperação foi a indústria. Em 2016, 13 mil postos de trabalho foram perdidos. Neste ano, o setor reabriu mais de 16 mil vagas, 800 delas no setor têxtil em Blumenau, no Vale do Itajaí. Além da indústria, outros setores também geraram empregos. A agropecuária criou mais de 4 mil vagas e a construção civil, 2.029 somente este ano.